No ano eu apareço uma beia Eu amo a luz de clareia Eu caminho tal qual a lua cheia Eu não posso pensar em perder Ai, quem se você termina Sem você tem a felicidade Morreria no entanto penal é na vida Descobri que te amo demais Descobri com você e a paz Descobri sem direito a vida Morreria no coração Descobri com o meu coração A minha paixão é uma doida A minha paixão é uma dor Ou menos prosper a dia Percebrando com a portuguesa O meu coração けedo ou saber Descobri com o meu coração Eu tenho a alegria Um rio e você é cá Uma tela com um pão e um globo Uma ruta guiada com uma estrada ali Mas a terceira sua poderá Descobre-me de anos demais Descobre-me de anos demais Descobre-me de você minha paz Descobre-me de ver a minha verdade Com certeza de emoção E com certeza de emoção A minha paixão a dor desce da vida A minha paixão a dor desce da vida Eu amo que o amor incendeia Nossa mena parece uma feia Eu amo a luz de pareja Meu carinho com a rua cheia Eu amo a luz de Deus Meu carinho com a luz E não me engano Descobre-me de anos demais Descobre-me de anos demais Descobre-me de anos demais Descobre-me de anos demais Estou e sem direito, a brilhante vai ser E a lindinha cabeçou o mar E a dorou na maçarela Pesou de limar e pau de trânsito No maior chão da terra Será que eu sei o que é o nome dessa terra O reino, o reino de uma linda só com o reino Eu vim crescer na terra Já nunca morreria pra deixar O grande desejo é O reino, o reino de uma linda só com o reino O reino, o reino de uma linda só com o reino Quando eu vou dar uma linda, a dor é de milagro A dor é de milagro O reino, o reino de uma linda só com o reino Com uma folha, a dor é de milagro O reino, o reino de uma linda só com o reino O reino, o reino de uma linda só com o reino O reino, o reino de uma linda só com o reino O reino, o reino de uma linda só com o reino O reino, o reino de uma linda só com o reino O reino, o reino de uma linda só com o reino O que você quer, o que você quer O que você quer, o que você quer Como vai ser o meu bichinho Aqui que eu sei, o qual que é Eu tenho amor, e eu tenho amor E eu tenho amor, e eu tenho amor Amém. 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 Obrigado aí para o apoio. Um aplauso aqui para o amigo. Estranho hoje aqui no Triângulo. Chega batendo meu amigo. Um aplauso lá para vocês. A animação total. Chega batendo meu amigo. Sai deira! Sai deira! Sai deira! Obrigado. Tamo junto. Graveira branca! Graveira branca! Graveira branca! Graveira branca! Sai deira! Vai, 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 vai! Sai inteira! Sai inteira! Sai inteira! Sai inteira! Quando eu vou correr, o treino é treino. Muito obrigado. Error! 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 Aqui o mito! Error! Aqui está comё paura agora agora! Quando o do rindo é ajornal! Aqui está com o nosso,能 solo! Amém. 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 Maravilha. Amém. 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 Até amanhã. Na Seresta esse encontro. Valeu, gente. Valeu. Amanhã está aqui de novo, gente? Obrigado. Amanhã, Seresta, das 21h até 1h da manhã. Achei a ai a folha. Deixa o pau caiu na folha. Deixa o pau caiu na folha. Deixa o pau caiu na folha.